E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal MDX E hoje teremos essa unboxing aqui Chegou sem taxa galera Aqui tem alguns produtos que eu comprei pra melhorar Pra qualidade de imagem, som Eu tenho comprado vários produtos aí pra Tentar trazer um conteúdo melhor aqui pra vocês, certo? Então vamos lá conferir essa unboxing Chegou sem taxa aqui Espero que vocês gostem desse vídeo Se inscreve no canal se ainda não é inscrito aqui Pra acompanhar todos os vídeos que estão por vir aí E aguarde que vai ter muita novidade Bacana aqui nesse canal Se inscreve se ainda não é inscrito Deixa seu like aí e vamos ao vídeo Então galera, e hoje com um box desse pacote aqui Que eu comprei pela Gearbest Como a grande maioria dos produtos eu trago de lá Porque realmente a Gearbest traz Vários produtos aqui pro Brasil Com preço bem bacana E em comparação com as outras lojas Ela sempre coloca alguma promoção Até cupom de desconto pra galera Então o link desse produto O link de todos esses produtos que estão aqui Eu vou deixar na descrição do vídeo Pra você adquirir Caso você goste também O intuito eu trazer esse pacote aqui pro canal É pra melhorar a qualidade de vídeo Qualidade de som Esse daqui é o primeiro pacote De todas as encomendas que eu comprei Para melhorar a melhora do canal, certo? Então vamos lá Chega de tanta conversa E abrir esse pacote aqui pra vocês Informações sobre o código de rastreio Eu vou deixar aqui no canto Aqui embaixo Pra você acompanhar Ele não demorou muito pra chegar Chegou sem tributação Eu vou abrir aqui agora Pra gente ver Muito embalado mesmo Muito bem embalado Pronto Aqui dentro não tem mais nada galera Como vocês podem ver aí Todos os objetos estão aqui Aqui Um braceletezinho bem bacana Da Xiaomi Deixa eu dar um foco aqui Pra vocês verem Quão bonito é esse bracelete Tá vendo? É pra você colocar as pulseiras Da Y2 ou da Xiaomi Eu vou deixar esse objeto pra lá Dentro dessas caixinhas aqui Aqui tem um gamepad Acredite se quiser Isso aqui é um gamepad do futuro Muito legal isso aí Mas vamos lá Aqui é um produto da Xiaomi Original Tá vendo aqui? A marca Xiaomi Vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Pronto Isso aqui galera É uma lâmpada de LED E esse daqui tem um controle de potência Eu vou pegar um powerbank aqui Pra mostrar pra vocês, certo? Aqui está um powerbank Que você vai encaixar Ou até mesmo Numa entrada USB Tá vendo? Ele tem essa força aqui Você apertando uma vez Ele diminui Tá vendo? Que bacana Fica mais forte Mais intenso Bem legal Produtos da Xiaomi Tem muita qualidade Eu gostei disso aqui Vai me ajudar E me auxiliar aqui Nos vídeos também Certo galera? Um dos produtos Foi essa lâmpada aqui E aqui Eu tinha muita curiosidade E dessa vez Resolvi comprar um produtinho desse Bem baratinho Os dois Tanto a lâmpada Quanto isso aqui Eu achei interessante Os dois são da Xiaomi Como vocês podem ver A Xiaomi é original E aqui está Um ventiladorzinho Da Xiaomi Cara Eu vou encaixar aqui Esse negócio Pra gente ver se realmente Isso funciona Olha cara Deixa eu ver se ele faz Um ventiladorzinho bacana É bem fraco Cara Tente escutar O somzinho Que ele faz Eu vou aproximar aqui Do microfone Pra vocês verem Ele é bem fraquinho Eu acho que é só Pra ventilar o rosto mesmo Não vai fazer Tanto efeito Assim não Deixa eu ver Se ele tem velocidade Esse aqui Não tem É só encaixar E ele já vai começar A rodar dessa forma aqui Mas está valendo Né? Oxê Tirei da energia Ele continuou rodando Ainda pra caramba Mas é isso aí Tem um motorzinho Aqui dentro galera E essas hélices aqui Que você vai encaixar Aqui Ele vai rodar De acordo Você tenha Energia pra isso Deixa eu ver Aqui na olivode Dessa vez Agora Aí Bacaninha cara Você pode virar assim E deixar Nessa situação Legal Isso aqui galera Vou deixar por último Isso aqui O que eu acho mais interessante De tudo É essas duas pecinhas Aqui Mas vamos lá Dandamento Aquecer um box Pronto galera Já tirei todos os objetos Aqui de dentro da caixa Como vocês podem Ver aqui na ilustração É um suporte Para microfone Condensador E aqui está ele galera É um Um braço articulado Pra você prender Na mesa Aqui você coloca O suporte do microfone Nessa ponta Aqui você vai colocar Esse suporte Aqui Eu não sei Ao certo Como é Coloquei aqui O braço Já com o suporte Onde você encaixa Em uma mesa Ou em qualquer estrutura E aqui você coloca O microfone Ele tem uma abertura Bacana Pra você deixar O microfone Bem perto De onde você vai utilizar Certo Eu adquiri um microfone Condensador Eu espero que seja bom Pra trazer um áudio Com qualidade Aqui pra vocês Certo Esse investimento Aqui que eu fiz É justamente pra isso Eu vou utilizar Não sei se eu vou utilizar Isso aqui Mas com certeza Eu vou utilizar A lâmpada Esse suporte aqui Com certeza É isso aqui Que a gente vai ver agora E aqui eu achei Bem bacana galera Mas vamos dar continuidade Isso aqui galera Como eu falei antes ali É realmente um gamepad What? Mas como Isso aqui é um gamepad Cabe de uma caixa Desse tamanho Simples Os chineses lá Inventaram Essa pecinha aqui Que você vai colocar Diretamente na tela Do seu smartphone Do seu tablet E começar a jogar Com isso aqui Porque as vezes A gente tá usando ali Não tem a capacidade A mão escorrega Ou fica cheia de suor Isso aqui vai utilizar Pra poder fazer os movimentos Mas você quer saber Se realmente funciona Isso aqui é uma ventosa Tá vendo? Vocês podem ver Prende aqui na mesa Eu vou trazer o tablet Aqui pra mostrar pra vocês Como funciona Esse gamepad Aí galera Como vocês podem ver Funciona legal Eu comprei justamente Pra jogar esse jogo aqui Que é o futebol Vou voltar aqui Eita que jogador ruim Da cebola Vou baixar um pouquinho O volume aqui Bacana cara Gostei do produto Como vocês podem ver Funciona legal Eu só tô tendo dificuldade Pra me adaptar A esse comando aqui Mas Era bom se tivesse Os botões né Pra você encaixar aqui também Quase que eu faço Um go agora Tá vendo galera Funciona Porém a pessoa Precisa pegar um pouco De prática Porque É complicado você mexer No joystick aqui Desse jeito Mas o bom é que funciona É isso aí galera Esse daqui é o Gamepad do futuro De certa forma Ele funciona É difícil de se adaptar Eu achei um pouco Difícil de se adaptar Mas O bom é que funciona Eu vou treinar mais um pouquinho Aqui Que é mais pra movimento Agora como clique Não serve É isso aí galera Eu vou ficando por aqui A unboxing de hoje foi essa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Avalia com seu gostei Deixa o like aí Se não gostou também Deixa um like pra ajudar Que não custa nada Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito aqui Iremos ter mais vídeos De unboxing e review Aqui no canal Comente na descrição do vídeo O que você gostaria De ver aqui no canal Deixe suas sugestões Ou sua dúvida aí também Que eu vou estar respondendo A cada um de vocês Muito obrigado E até o próximo vídeo